Fala galera do Narnie Club, tudo tranquilo? Vocês estão vendo aqui a mesma paisagem da filmagem do Nirvana A gente está fazendo uma review pós a outra Tudo bom pessoal? Andrei Cargonaro, Nelsira Rola E hoje a gente vai fazer uma review também de uma novidade Tangiers, como é que se fala Andrei? Birkuk Birkuk, não sei Now Eat Melon Que é agora com melão Que é aquela nova linha da Tangiers O Andrei estava pesquisando, ele vai explicar Por que essa linha é diferente Andrei? O que eu entendi dessa linha da Tangiers é assim Eles lançaram uma linha como se fosse entre a Lucid e a Noir O gosto da Noir, na minha opinião e acho que a ideia deles também é essa É um gosto um pouco mais forte, tem mais gosto o fumo Porém é mais forte, você tem que climatizar mais tempo E essa linha justamente é isso Ela agrega a vantagem de um com a vantagem do outro Você não precisa climatizar tanto, igual o Lucid E o gosto dele é um pouco mais forte Tem um gosto mais acentuado, igual o Noir Isso foi o meu entendimento do fumo O fumo aqui é igualzinho, como vocês podem ver, igualzinho a qualquer fumo da Tangiers Cor, corte, tudo igual O Iraula climatizou ele um tempo Porque mesmo o Lucid, eu também acho interessante Climatizar um pouco É, tem que climatizar Mas é isso, ele é, não precisa climatizar tanto E a ideia é essa, vamos ver fumando Vou falar um pouco da minha opinião do cheiro Cheiro muito gostoso O cheiro é doce, mas assim, não doce enjoativo, sabe? Puxa um pouco mais para o cítrico Na minha opinião E é isso aí, eu não estou sentindo nada de cheiro de tabaco É, a diferença do... Da minha noa, eu senti muito cheiro de tabaco Na minha opinião, no Iraula, hein? Ele tem um cheiro bem doce de melão Melão doce, né? Não é aquele... É um pouco diferente do... Melão... Melão blend? É, diferente Melão blend Um pouco diferente, mas eu vejo ele é mais azedinho Esse é bem doce mesmo Cheirou muito bom Cheiro Cheiro gostoso Setup, o padrão do Iraola Caymmi Bahia O Alien dele, três eco-coconaras Fancy Rose E a gente está fumando lá Vocês viram, a gente começou a fumar agora É É isso aí Fumaça Fumaça Igualzinho Na minha opinião, igual a qualquer Tergiers Fumaceira Forte Monstra É... Gosto É, já perde para o cheiro Não Já cai, não tem como, acho Isso é tudo fumo Mas realmente, acho que deu certo Porque o gosto é... É presente Não é... Você não sente muito tabaco É, tabaco zero Não senti nada Na verdade, eu não senti nada Até agora de tabaco Como se estivesse fumando um lucid mesmo Só que o gosto... Eu não fumei Esse fumo nem tem na linha lucid, não Tem Não, esse fumo Na Whittemel Ele é só dessa linha Por enquanto Não tem do outro Então é a gente comparar exatamente com outro fumo Mas é... É gostoso Acho que a ideia é essa, entendeu? Ele é... Tão gostoso quanto um no ar E é... De fácil acesso, né? Pra climatizar Fácil pra fumar Não vai ser tão forte aí pra vocês Acho que essa é a ideia Vamos ver fumando aí se vai dar tontura Alguma coisa Mas também... Por enquanto serve de tontura É Dois minutinhos aqui fumando Zero de tontura Acho que isso depende também muito das pessoas A gente já tá acostumado a fumar tangir Não vai ter problema Tem gente que fuma F-Lime Afendado No ar, normal Não sente nada Quanto ao gosto Ele, igual eu falei Ele perdeu pro cheiro Ele tem um gosto Lembra o melão Mas não é muito melão, cara Ele tem um... Eu não consegui definir muito bem o gosto É... Acho que é um pouco cíplico, não é? O gosto É... Não é muito melão Não é igual o melão do lente Que é puro melão Gostão de melão É diferente É... Deve ter um significado Esse agora com melão, né? No nome Deve ser alguma mistura De sabores aí com melão Não é melão puro, não Tem alguma mistura Com certeza Você não sente muito melão Você não sente muito melão Como é que falou mesmo Mas é gostoso Eu tô sentindo o lado mais cítrico do fumo Tô sentindo ele um pouco mais cítrico E eu gosto Se você quiser eu gosto Se você quiser eu gosto de fundo cítrico É verdade Tem bem cítrico Eu não tinha reparado Ele tem bem um fundo cítrico Você puxa ele Fica na língua assim, sabe? Aquele cítrico Gostoso Gostoso Só que é diferente do cheiro Acho que isso é normal Difícil Cheirar e tomar igual Eu comprei exatamente Porque eu gosto muito Do melon blend Mas ele não tem nada a ver Com o melon blend Porém é um fumo Que eu gostei também Eu dou uma nota aí De 0 a 20 Pro gosto 17 É, 17 Fumo é bom Gostoso Bem gostoso Mas é aquele padrão Da tangível Aquele gosto forte Não de tabaco Diferente da linha norma Gostoso 17 Pro cheiro do 19 Que o cheiro é muito bom Parece uma bala de melão Mas é bem cítrico Pro gosto do fumo Eu acho que eu dou aí também Um 17 Que é gostoso Eu gostei Perde pro cheiro O cheiro pra mim 18 Também Cheiro que eu gostei bastante Duração Padrãozinho Do tangires Dura bem Uma hora, uma hora e meia Tranquilo Tranquilo Pra mais de 17 E tem o detalhe Pelo que eu percebi O Melon Blend Ele é aquele melão vermelho Bem doce Sabe aquele melão vermelho? E este é aquele melão branco Aquele de casca amarela Se você for comparar os melões Melões? Um é o vermelho Melon Blend E este seria o branco Que é mais azedinho Que lembra o cítrico No melão na verdade Não tem nada cítrico Que é fruta Por isso que eu acho Que tem alguma mistura Com alguma coisa assim Melão em si é bem doce O cheiro Do melão é uma coisa O gosto é bem doce É Eu gostei Eu gostei mesmo Eu compraria de novo Quero experimentar outros sabores Dessa linha O massa Pra mim é 20 O massa da Torgilhas É bem boa O massa é 20 É nota máxima Vamos ver Qualquer novidade Até o fim da sessão A gente vai deixar por escrito Se der alguma tontura Ou se der qualquer diferença Do que a gente está acostumado Com o Torgilhas A gente começa a perceber Conforme o fumo vai queimando O gosto começa a apurar Um pouquinho mais O Torgilhas é legal Você deixar ele Queimando ali Durante um minutinho Depois você vem Depois começa a fumar Potaciona e fuma Você pode ver que o gosto Ele fica bem mais apurado A gente nem é locacional Aqui ainda Para o Torgilhas A gente está bem no começo Da sessão mesmo Gostoso Isso aí galera Eu recomendo a compra Quem for comprar aí de fora Eu comprei esse aqui no Alex No Five Stars Vocês viram aí no meu unboxing Eu recomendo a compra E espero que vocês tenham gostado Dessa review Deixem seus comentários Alguma mensagem aí Senhor Andrei Vamos lá Recomendo esse fumo também Quem gosta de melão Eu acho que vale a pena experimentar Tudo é novo Então vale a pena É o que o Iraola falou É um pouco diferente É um fumo diferente Mas vale a pena experimentar Até para quem não gosta de melão Eu mesmo Não gosto muito de melão Gostei desse fumo Na minha opinião Gostei até mais que o Melon Blend Então vale a pena Eu prefiro o Melon Blend Ainda mais gostoso Na minha opinião É o Melon Blend É mais melão mesmo Mas é o que eu estou falando Eu não gosto muito de melão Então Mais cítrico Esse aqui é mais cítrico É bem melão amarelo mesmo É isso aí pessoal Deixa aí comentário Opinião Crítica Se sua opinião desse fumo Se você já fumou For diferente Fala aí pra gente Vamos discutir isso Pro pessoal que for ler também Nos comentários Ver alguma outra opinião Façam seus vídeos também Se você tiver Façam seus vídeos Façam seus vídeos Em vim pra gente Não tem problema repetir Fumo aqui Pode fazer igual Porque a gente quer Sua opinião também Sobre esse fumo Exatamente Sobre outros que a gente já fez Se quiser fazer Comparando Sua opinião é diferente É até legal uma opinião diferente E é isso aí pessoal Acho que não tem muito mais o que falar Vamos participar Só isso Isso aí Beleza? Aquele abraço pessoal E é isso aí